E aí, meus bebês lindos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meus bebês lindos. Não é assim que eu falo com vocês, né? Enfim, eu estou relaxada, gente. Parece até que eu tomei um chazinho de camomila. Já tomei um banho, já sequei esse cabelo. E hoje, a gente vai fazer uma maquiagem juntas com os meus top produtos favoritos do momento. Faz muito tempo que eu não mostro nenhum produto que eu tô amando assim. Então, eu resolvi fazer uma make bem gostosa, um vídeo bem relaxante. Usando os produtos que eu tô amando e que eu recomendo muito. Vamos lá. Gente, estamos gravando com a luz natural. Então, pode ser que no decorrer do vídeo, vocês vão sentir que a luz vai dar uma mudada, mas manteremos a qualidade de sempre, ok? Reclamação de sempre. Eu estou com muitas olheiras hoje. Sinto que a TPM está chegando. Acaba, pelo amor de Deus! Vamos começar hidratando esse rosto, que eu não passei nada. Tomei banho e não hidratei. Este produtinho aqui, ó. Bruna Tavares, DT Oil. Ele é da linha Cherry Blossom. Pra quem tá com a pele bem seca, ele é muito bom. E assim, só umas gotinhas já é o suficiente. Eu vou colocar uma... Tipo assim, meia gota. Pra eu não carregar demais. Porque ele rende demais, gente. Esse produtinho aqui, pra fazer maquiagem, é ótimo. Hidratar. E também pra evitar que a base fique com aquele aspecto craquelado. Porque assim, se a sua base tá craquelando, ficando com aquela aparência ressecada depois de algumas horas, isso tem muito a ver com a hidratação da sua pele. O que acontece? A base tem água. Então, se a sua pele não está hidratada o suficiente, a pele vai puxar a água da base. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Por isso que a base fica com aquela aparência de ressecada. Então, não pode ter medo, não pode ter dó de hidratar. E o que acontece? Quando a gente passa um óleo, a gente cria uma barreira, um filme protetor, pra água que já tá dentro da nossa pele não escapar. Então, é por isso que é muito legal a gente hidratar... Hidrata não, né? Passar óleo antes de fazer a maquiagem. Porque você faz com que a água que já tá na pele fique ali e a pele não absorva a... E a pele não absorva a água da base. Enfim, olha gente, fiz uma massagenzinha aqui, minha pele já tá até vermelha. Esse óleo é muito bom, gente. Sério, ele tem uma qualidade muito boa. Passar até na olheira. De olheiras, vou hidratar com o creminho da Amanda Pastore, que eu gosto muito. Eu tenho até dó de usar ele, gente, porque ele é muito bom. Ele é um creme bem levinho e ele tem micropartículas de brilho. Então, ele dá um disfarce óptico das olheiras, sabe? Então, ele vai dar... Tudo que a gente ilumina, a gente traz pra frente. Então, você, além de hidratar, tá dando um disfarce, sim. É uma coisa mínima, tá? Óptico. Que eu acho que faz uma diferencinha na maquiagem. Ele é muito gostosinho, nossa. Eu acho que se alguém estivesse aqui do meu lado agora, fazendo uma massagem em mim, eu estaria dormindo do tanto de soninho que eu fiquei. Eu acho que é porque passou o almoço, né? Acontece. Gente, uma descoberta. Olha, quem é seguidora raiz aqui sabe que minha sobrancelha sempre foi uma tristeza. Eu sempre reclamei que minha sobrancelha é um caminho de rato. Já fiz micropigmentação, já removi, já fiz de novo e ela tá, tipo, o restinho aqui tá até laranja. Enfim, minha sobrancelha é um caos. Ela nasce meio pra baixo, se você for reparar aqui, ó. Tá vendo? Inclusive, preciso tirar esses pelinhos. Nossa, acho que eu vou fazer isso agora. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio. Eu tô um pouco agoniada. Vou fazer isso aqui. Ai. Não é o ideal, eu não gosto de usar isso, mas é só pra não ter que ficar arrancando com pinça agora. Dá uma limpadinha assim, ó. Enfim, ela cresce pra baixo. Nossa, eu já testei, gente, de todos os tipos de gel de sobrancelha pra fazer aquela brow lamination, mimimi, bababó. Nenhum fica. Ai, eu já tinha desistido. Já tinha desistido. Até ver a Flávia indicando dessa marca aqui. Gente, é maravilhoso. Tem, assim, o selo, gabrielinha de aprovação forte. Se a sua sobrancelha não fica no lugar, meu amor, isso aqui vai segurar tudo. É da marca Alice Gontijo Beauty. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. É um gel modelador que eu fiquei impactada. E quando eu falo pra vocês que eu já testei de tudo, porque eu já testei de tudo, gente. Já testei com sabonete, já testei com fixador de cabelo. Nada ficava na minha sobrancelha. Porque ela é nascida pra baixo. Ai, o que eu faço, né? Sobrancelhinha limpa. Vem aqui, ó. Faço uma cobrinha com produto. Tá vendo? Ele é transparente. Escovinha bem pequenininha, eu gosto dessas assim. Eu acho que penteia melhor. Aí eu venho penteando no sentido contrário pro gel pegar em todos os pelinhos. E depois eu venho penteando assim. Uma outra técnica que eu uso pra segurar bem, eu tinha feito o brow lamination. Eu mesma fiz em casa, né? Com permanente de sobrancelha. Não indico porque eu acabei queimando minha pele. Aí ela tava ficando super, super fácil, né? Porque como eu deixei ela pra cima com permanente, ela ficava bem facinha. Agora ela não tá com isso. Aí, ó, o que eu faço? Enquanto eu vou secando o gel, eu vou segurando ela pra cima, assim. Eu tenho certeza que não existe nenhuma sobrancelha pior que a minha. Então, esse gel vai funcionar pra você. Esse ventiladorzinho aqui, gente, é da Shein. Valeu a pena porque na época saiu por oito fucking reais. E agora tá custando sessenta. Não vale a pena pagar sessenta reais nele. Mas, se tiver na promoção, é dessa marca aqui da Shein, ó. J-M-M-O. Ele é super legalzinho. Você consegue mexer? Consegue mexer aqui? É pra conseguir, né? Pera aí. Então, ele é bom só pra essas coisas, assim, secar a maquiagem. Gente, juro. Vira uma pedra. Ele segura muito no lugar. Enfim, maravilhoso. E aí, na sequência, falando de sobrancelha, um combo que eu tenho usado demais é esse lapisinho aqui da Frida Kahlo. É uma caneta de sobrancelha com a ponta ultra fina. Eu já indiquei essa caneta pra vocês aqui nos stories. Já fiz reels dela. Inclusive, teve uma... No final do ano passado... Ela custa 20 reais, tá? No final do ano passado, ela estava saindo por um real na Shein. Um real. E eu coloquei o link pra vocês nos stories. Vocês praticamente esgotaram o estoque, né? Porque... Enfim, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Então, já bota aí no seu carrinho. Se você for comprar na Shein, compra ela. Por quê? Ela é super fininha. Essa cor aqui não tá ideal pra mim. Eu comprei várias cores na época que eu queria testar, né? Tem que ser uma coisa mais acinzentada. Ela é bem fininha. Fácil de você preencher só a parte que você quer. Tipo, fazer um desenho mais natural. Mas o que eu mais gostei dela é que você pense... Isso aqui não vai durar. Gente, ela dura o dia inteiro. Ela dura o dia inteiro. Ela é maravilhosa. Falei pra vocês que só teria um produto bom aqui. Vou pegar um espelhinho de mão pra gente desenhar essa sobrancelha. Essa cor aqui tá um pouco quente pra mim. Mas olha a diferença já. Olha. Meu Deus. Então ó, combinho de sobrancelha pra levar na bolsa, pra ter pra vida. Gelzinho da Alice Gontígio. Simplesmente mil de dez esse gel. E o lápis... Não, e a canetinha de sobrancelha da Frida Kahlo, que já vem com essa escovinha maravilhosa aqui, gente. Sério, esse combo aqui é tudo. Não tem o Lip Combo, tem o Brow Combo. Gente, socorro. Deixa eu aproveitar e dar uma dica pra vocês. Então, aqui de Siberianice mudou todo o design do pincel. E agora eles têm essas marcas táteis pra você identificar o pincel aqui na parte de baixo. Por exemplo, o de pó tem essas cinco bolinhas aqui, tá vendo? Ó. O de base é um quadrado. É só de passar o dedo aqui, você sabe que pincel que é. Enfim, o que eu queria falar. Eles trocaram os pincéis e lançaram este aqui de sobrancelha, que ele é pra quem gosta da sobrancelha nesse estilo Brow Lamination. Ele tem aqui a escovinha, que se eu pudesse dar uma dica... Ai, seria incrível se essa escovinha fosse um pouquinho menor. Então, desse lado ele tem a escovinha e do outro lado, essa parte pra você passar na sobrancelha. E ó, eu devia ter usado isso aqui, gente. Você faz assim, ó, que agora a sobrancelha já tá dura no lugar. Mas você passa assim e depois você vem com isso aqui, ó. Com a espátula passando na sobrancelha pra ela colar no rosto. Sério. Agora sim, nós temos o kit perfeito pra sua sobrancelha ficar lá em cima. Esse pincel é incrível. Inclusive, todos os pincéis que a Quindes Berenice lançou, muito bons. Eles estão muito atentos assim no mercado, viram as últimas tendências. Lançaram um pincel de corretivo, porque ó, a Real Techniques tem esse pincel de corretivo aqui. Muito bom, ó. Ele é angulado, maravilhoso pra você passar corretivo. Eu vou usar pra vocês verem. E aí a Quindes Berenice fez um igual. Temos a nossa versão nacional. É esse aqui. Incrível. Já falei pra vocês dele lá no Instagram. Vamos para o próximo passo. A gente já hidratou a pele. Esqueci de fazer a sobrancelha desse lado, peraí. Agora vamos pra base. Essa base aqui é um lançamento desse ano, da Adversa. Eu gostei muito. O nome dela é Skin Tint. É uma base completamente líquida, que tem um acabamento mate gostoso. Assim, aquele mate mais... Como que eu posso dizer? Confortável. Gente, eu juro pra vocês. Eu não sei se é psicológico, mas eu peguei Covid esses dias. E parece que eu simplesmente esqueci todas as palavras. Eu vou falar as coisas e eu esqueço as palavras. Gente, que loucura. Será que eu tô louca? Ou realmente é um negócio assim? Louca, 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 louca de pedra. Porque eu ouvi falar que tem isso, né? Enfim, eles lançaram essa base aqui. E ela segue a mesma cartela de cores das outras bases que eles têm. Então, tipo, se você já tem algum produto da Adversa, é só seguir a mesma cartela. A minha cor é a 150. E aí, olha isso, gente. Ela é bem líquida. Tem uma cobertura média muito bonita. E ela é aquele mate que a pele fica sequinha, porém, não fica aquele esturricado, né? Vou espalhar com o pincel da Quentes Berenice. Dando batidinhas. Eu gosto porque, apesar de tudo, ela ainda deixa um acabamento mais natural. Olha isso. Olha que base bonita. Dá pra ver aqui na minha olheira, ó, como ela tampou bem. Tá vendo? Eu passei só um pouquinho, né, gente? Vocês viram só o respingadinho da base. Olha só. Ela já tá sentando na pele. Olha como ela fica bonita. Dá pra construir camada também. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. E eu vou espalhar com o pincel de corretivo. Acho que eu nem vou passar corretivo nesse vídeo. Gente, eu não tô, tipo, apaixonada por nenhum corretivo. Então, eu não vou indicar nenhum corretivo nesse vídeo. Eu sempre falo do da Too Faced. Continuo amando ele. Só que, tipo, eu tô afim de encontrar um outro, sabe? Que eu ame também. Tô afim de me apaixonar por outro. Rapaz! E não encontrei nada muito incrível, assim, que brilhasse meus olhos. Aí, cada dia, eu uso um. Essa base pra esse pincel não funciona muito. Eu achei que ficou marcado. Ela é boa com esse aqui, ó. Vou acabar passando um corretivo só pra poder usar o pincel junto com vocês. Vamos de Too Faced mesmo, né? Tô com preguiça de caçar outro aqui. Bem pouquinho. Como o meu corretivo já tá mais velho... Meu, eu acho que deve ter uns dois anos esse daqui. Eu tenho outros fechados. Ele tá bem grosso, então eu passo bem pouquinho. E aí, esse pincelzinho aqui, angulado, ele encaixa certinho nessa região do olho. Uma dica pras bebês que querem passar corretivo sem perder a cobertura e sem precisar passar muito produto... Pincel. O pincel, ele tira menos a cobertura do que uma esponjinha. E você consegue ser mais precisa ali nos cantinhos, o esfumadinho também. Enfim, esse pincel é maravilhoso. Eu queria ter um cupom de desconto pra dar pra vocês, mas não temos. Não tamo tendo. Aqui, a gente se libera, tipo, cupons muito esporádicos, sabe? Faltou um pó, né? Gente, eu tô usando esse pó todo dia, inclusive, que preciso encontrar outro pó. Isso aqui é uma coisa que a Shiglan lançou pra ser, tipo, uma base em pó. Com essa proposta fiasco, tipo, de você passar ele como base, porque fica muito seco. Fica com aquela cara de maquiagem de, sei lá, 1900. Lembra quando a gente passava um quilo de pó pra ir pra escola? Eu não passava, mas tinha umas amigas que passavam, ficava até laranja. Esse aspecto que ele dá. Mas, pra você usar como um pó pra selar, ele é incrível. Por quê? Ele é bem fininho e ele tem uma cobertura boa. Então, se você tem bastante olheira, você vai gostar. E aí, meu amor, você usa com uma esponjinha dessa daqui, ó. Dessa daqui. Tem a da Vizela, que eu gosto muito. Ela encaixa aqui assim. E tem essa daqui da LF Pro também, que é uma das minhas preferidas. Porque ela tem a ponta bem fininha e encaixa muito bem aqui nessa parte. E aí, eu pego um pouquinho aqui, ó, do pó. E dou batidinhos. Gente, esse pó nunca vai tirar a cobertura do seu corretivo, porque ele vai dar cobertura, entendeu? Olha isso aqui. Sério, olha como ficou com mais cobertura. Ele é incrível. Tanto que eu já até comprei mais. A cor que eu tô usando é a Chantilly. Ele é do tom da minha pele, só que ele é um tom mais rosado. Eu queria, inclusive, um tom mais amareladinho. Mas esse aqui tá dando certo, então eu vou ficar usando ele até acabar. Aí eu aproveito o restinho aqui, ó. Eu não quero selar tanto com pó, porque eu quero usar uma bruma com vocês. Gente, eu percebi que tá tendo muita coisa da Chantilly aqui, né? Porque o próximo produto também é. Esse produto aqui, gente, é uma bruma fixadora de maquiagem. Ela é tipo assim, é uma bruma que sai líquida e depois vira pó. Juro pra vocês. Essa é a descrição perfeita pra esse produto. Vou passar aqui na minha mão. Ela sai assim, ó, bem névoa. Dá pra ver? Ó, ela é líquida, tá vendo? Agora você vai esperar ela secar. Sem fazer nada, só deixa secar. Depois de seco... Gente, eu juro! A textura é surreal. Parece que eu passei um pó mega, ultra fino aqui. Juro. Não tem explicação. É uma bruma que realmente mate, vai matificar a sua pele como ninguém. Infelizmente, eu fui cabeçuda e coloquei uma base que já é mate. Tá vendo que ela não tá brilhosa? Mas vai lá no meu Instagram pra você ver. Eu tava com a pele bem cremosa. Passei a bruma e ela matificou a minha pele. Como se eu tivesse passado um pó sem tirar o visto bonito da pele. Sem dar aquela cara de máscara. Que inclusive eu tô achando que eu tô um pouco assim. Mas é isso, né, minhas amigas. Vou usar assim mesmo. Porque, além de tudo, isso aqui segura muito a maquiagem, tá? Ele não é só uma bruma matificante. É uma bruma fixadora que vai matificar como um pó. Então se você fica com o rosto oleoso durante o dia ou tá no evento... Isso aqui pra retocar é tudo. Porque ele dá aquela matificada bem natural. E segura a maquiagem. Tô sentindo uma leve necessidade de dar uma contornada no meu rosto. Porque eu tô bem pálida. Eu vou usar o Cream Contour da Visela. É um lançamento recente. Eles lançaram quatro desse daqui. E essa é a cor 1. É bem clarinho, tá vendo? Gente, na Visela a gente tem cupom, tá? 15% com o meu cupom GABI15. Que delícia de contorno, sério. E aí, com o restinho do pincel, eu vou uma contornadinha aqui dentro e aqui nos olhos. Blush. Eu comprei só pela embalagem. E me surpreendi com o produto. É o blush da Shiglan dos Ursinhos Carinhosos. Olha essa embalagem, gente. Ela é toda de pelúcia. Cartonada também. Olha que lindo. E tem as orelhinhas aqui. Porém, o produto de dentro é maravilhoso. A cor do blush. A forma como ele esfuma. A duração. Eu amei. Eu amei muito. Vou usar também com o pincel da Rensi Berenice. Aí eu pego aqui, ó. Tiro o excesso na tampa. E... Nossa, até exagerei um pouco. Ele dá aquele queimadinho de sol, sabe? Nossa, eu amei demais essa cor. Eu não sei se ainda vai ter. Porque tô vendo que várias coisas da Shiglan estão esgotando muito rápido. Ou, às vezes, a edição limitada. Mas... Se eu tô aqui divulgando pra vocês e tiver esgotado, já peço desculpas pelo desserviço. Mas, gente, ele é muito bom. Enfim, estou viciada. Olha que lindo. Pronto. Bem coradinha. Ai, esse blush é muito toodle. Olha que lindo. E sabe uma coisa que eu não tô usando muito, gente? Iluminador. Quem sabe eu não volte? Por isso eu não tenho nenhum iluminador pra indicar aqui pra vocês. Só isso aqui que eu tô mostrando mesmo. Máscara de cílios não é segredo pra ninguém que eu sou viciada nessa daqui da Visela. É a Big No Panda. E me parece que vai vir novidade por aí, viu? Em relação a essa máscara. Primeiro que ela deixa os cílios em pé o dia inteiro por conta da fórmula. Ela não borra. Por isso que o nome é Big No Panda. Porque ela sai em gruminhos. Então, quando você molha com água quentinha, ela sai em pelotinhas. E ela não borra por nada. Tipo, é a única máscara de cílios que eu consigo usar pra ir pra academia. Se bem que eu parei um pouco de usar, né? Eu tava usando mais. Mas quando eu tava me maquiando todo dia, tipo, essa máscara de cílios, só a Big No Panda. Porque não borra, gente. Não borra. E olha como ela entrega tudo. Maravilhosa. Isso aqui com uma camada, tá? Sério, eu amo essa máscara. Agora vamos pra boca, gente. Boca, eu estou viciada nesses lip balms. É lip oil, na real. Da Dylos Comentos. Eu tenho vários que eu deixo na bolsa. Mas tem um que eu sempre gosto de usar. É esse aqui. Esse tá inteiro porque eles me mandaram todos. E eu fui usando um de cada vez. Eu terminei com o verde já. E eles são muito bons, cara. Opa. Muito bons. Primeiro que o aplicador, ele é bem grande. Então, ele pega bastante os beiços. Gente, eu amo. O cheiro é delícia. A textura é delícia. E ele hidrata muito. Eu geralmente uso pra ir pra academia. Às vezes, assim, pra hidratar a boca. E fica, gente. O treino todo, sabe? É o que eu passo umas duas horas lá. Hum. A textura desse aqui é tão boa. Esse aqui é o de uva. E ele dá uma corzinha. Ele diz que dá um plump nos lábios. O que eu não sinto muito. Eu também nem queria esse efeito. Às vezes, você nem quer. E foi feito plump, sabe? O tempo todo. Acho que já deu um pouco disso. Às vezes, eu quero hidratar a minha boca. E ser feliz. Olha que linda a cor. Ai, a textura disso aqui. Dá muita de comer. E você sente um refrescante. Não é aquele ardido de pimenta. De que vai deixar a boca plump. Mas você sente, tipo, um refrescantezinho. Um refresh. Nota 10. E assim, gente. Essa é a maquiagem que eu ando fazendo ultimamente. Tipo, no máximo, uma base. Um corretivinho. Um blush, assim, bem rosado. Sobrancelha mais pra cima. Às vezes, quando eu tô afim. Sabe? Nem é sempre que eu tô afim. Mas esses são os produtos que eu tenho usado muito. Que são muito bons. Que se você quiser comprar, você não vai se arrepender. Que a qualidade é selo Gabrielinha de aprovação. E esse é o resultado da maquiagem. Eu amei, olha. Tiramos aquela cara de defunta. Aham. Com TPM. Pra esse rostinho aqui. Comenta se vocês gostaram. Vou deixar pra vocês as referências todas aí. Nos comentários ou na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E tchau! Tchau!